Música Posso começar por qualquer parte da música? Contigo é simples, é frágil De te amar Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Party girls, don't get hurt, can't feel anything You raise me up So I can stand on mountain I'm the one for a good time's call For blowing up the horn Señora do mar 미�buidas We'll be right back on YouTube A-a-a masa A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aaa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Tchau.